TV Assembleia, eleições com todas as vozes. O mundo político segue na cobertura especial da TV Assembleia sobre as eleições de 2018. Espaço aberto para todos os atores do processo para ajudar você a fazer a melhor escolha em outubro. Um desses agentes é o Partido Democratas. Registrado em 2007 e com origem no antigo PFL, o DEM não teve candidato próprio ao governo de Minas nas eleições de 2010 e 2014. Em 2018, a legenda quer disputar como cabeça de chapa. Conversa conosco no programa de hoje o deputado federal Rodrigo Pacheco, que é presidente estadual do DEM e pré-candidato da sigla ao governo do Estado. Deputado, muito obrigado pela presença aqui do Mundo Político conosco. Eu que agradeço, Heitor, mais uma vez estar presente aqui no programa. Deputado, o senhor chegou ao DEM não como apenas mais uma filiação, mas como um ato de um simbolismo forte com o aval do presidente nacional do partido, o prefeito de Salvador, Assem Neto, e também a presença, a vinda do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também o senhor assumindo a presidência estadual da legenda. Ganhar o Estado de Minas Gerais figura aí como uma prioridade nacional do partido? Sem dúvida alguma, isso foi dito inclusive pelo presidente do Democratas, o prefeito Assem Neto, na ocasião que ele esteve aqui no ato de filiação em que eu ingressei no partido, que Minas Gerais passa a ser uma prioridade do Democratas no momento de crescimento muito acentuado do partido. Houve recentemente um processo de refundação do partido que vem crescendo, houve praticamente, duplicou a bancada de deputados federais hoje do Democrata, são 43 deputados federais, então há sim um movimento crescente do partido e passa por Minas Gerais no propósito de uma candidatura própria do partido, com as alianças que forem possíveis de serem feitas e com uma proposta muito concreta de solução para os problemas de Minas Gerais. O senhor presidiu a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara no momento crítico, tendo que lidar inclusive com a chegada de denúncias contra o seu ex-colega de partido, o presidente Michel Temer, e saiu no início do mês recebendo elogios de lideranças, inclusive da oposição, falas muito positivas em torno do seu nome, e também saudações pela sua candidatura ao governo. Ela está consolidada ou ainda é possível que o senhor integre uma grande chapa para enfrentar o governador Fernando Pimentel? Bom, primeiro quanto à minha passagem na Comissão de Constituição e Justiça, eu considero que foi uma passagem muito positiva, algo até que eu tinha um propósito nesse meu primeiro mandato de deputado, nessa minha entrada na vida pública, tinha realmente um sonho de ser presidente da CCJ e realizei, graças a Deus, da melhor maneira possível, com um recorde lá de proposições aprovadas na CCJ no ano de 2017. Quanto à candidatura, ela decorre muito desse trabalho no meu primeiro mandato de deputado federal, especialmente nesse ano em que presidi a Comissão de Constituição e Justiça, e é uma pré-candidatura absolutamente consolidada, há um propósito firme, tanto meu quanto do partido, do lançamento para apresentar uma alternativa política para Minas Gerais. Então, nós estamos muito firmes nesse propósito da candidatura ao Estado de Minas. Deputado, a gente tem um quadro, nesse momento, de uma pulverização muito grande de pré-candidatos. Essa pulverização de nomes de oposição a Fernando Pimentel não pode acabar enfraquecendo cada uma delas? Eu acho que antes de pensar no pragmatismo, se isso é positivo ou negativo para a oposição ou para a situação, nós temos que pensar no Estado de Minas Gerais, nas pessoas de Minas que têm que ter opções de candidatos. Então, eu considero que quatro, cinco, seis candidaturas no Estado como Minas Gerais e quatro, cinco, seis candidaturas viáveis e possíveis, eu acho que isso é extremamente salutar para a democracia, para o próprio Estado, de termos opções de voto no momento que o Brasil passa por uma virada muito grande nessa questão moral, ética, de pesquisa sobre os candidatos. Não adianta nada manifestações, mobilizações, se na hora do voto nós errarmos novamente. Então, essa quantidade de candidaturas, desde que consistentes e com o propósito de apresentar um projeto para Minas Gerais, eu acho que todas são bem-vindas. Deputado, em um evento recente, o senhor falou da esperança de que o senador Antônio Anastasia possa, inclusive, desistir da candidatura dele ao governo. Pouco depois dessa sua fala, o grande fiador da carreira política do Anastasia, que é o Aécio Neves, ele acabou se tornando réu no Supremo. Na sua avaliação, aumentam com isso as chances de que a Anastasia possa desistir da candidatura? Olha, tem respeito ao partido, ao PSDB, que é o partido do senador Antônio Anastasia, é difícil fazer qualquer tipo de conjectura ou de projeção para os rumos que o PSDB tomará em Minas Gerais. Eu tinha até pouco tempo o apoio do senador Antônio Anastasia, era um apoio pessoal dele, uma preferência pessoal em relação ao meu nome. Compreendo o lançamento da candidatura dele, recebo com muita naturalidade isso, isso é próprio da política, ele tem os interesses próprios do partido e que acabam sendo determinantes nesse momento. Então, eu prefiro realmente aguardar, hoje, a pré-candidatura anunciada do senador Antônio Anastasia, eu mantenho a minha pré-candidatura, irei firme até o final nesse propósito. E se no futuro, eventualmente, o senador fizer uma reflexão de que a nossa pré-candidatura é uma pré-candidatura consistente e que mereça o apoio dele, obviamente que o apoio do senador será um apoio muito bem-vindo. Agora, a entrada do Antônio Anastasia nesse tabuleiro, ela não, de alguma maneira, não pode enfraquecer o seu arco de alianças, partidos que tenderiam a caminhar com o senhor e acabem indo para apoiar o Anastasia? Isso pode acontecer com o senador Antônio Anastasia e com qualquer outra candidatura. Quantos mais candidatos se lançarem, mais é a divisão dos partidos políticos, que são essenciais como condição de candidaturas e da própria eleição. Então, eu recebo também com naturalidade isso. Óbvio que o apoio do senador Antônio Anastasia era, sim, um apoio de peso, mas na ausência dele, com o direito que o senador tem de ser o candidato, nós temos que buscar os nossos apoios possíveis dentro desse cenário de Estado. Agora, eu digo o seguinte, independente de partidos políticos, eu acho que essa eleição vai ser uma eleição em relação ao nome que vai se colocar na disputa. E eu acredito muito na nossa capacidade de apresentar um projeto novo para Minas Gerais, muito bem planejado e que, fora dessa polarização tradicional de PT e PSDB, pode ser, sim, uma alternativa inteligente, concreta e eficaz para a solução dos problemas do Estado. É nisso que eu confio, é nisso que eu trabalho. Há um mundo fora da política e fora de partidos políticos e é nesse mundo fora da política que nós temos que apostar, que é da nossa mensagem chegar a cada um dos mineiros e mineiras com uma mensagem concreta, uma mensagem séria, que as pessoas possam acreditar nesse novo momento que a política vive. E ainda falando sobre alianças, deputado, e em que pese isso que o senhor comentou, já há conversas concretas com partidos? E quais partidos seriam que o senhor já está mais próximo hoje? Sim, o primeiro avanço foi realmente a consolidação do Democratas, absolutamente unificado dentro desse propósito de candidatura própria. Temos conversas muito adiantadas com o Progressistas, com o Avante, com o PEM, com o PTC, com o PMB, que são partidos dentro desse arco, possíveis de estarem conosco numa coligação. Mas há também conversa com solidariedade, inclusive em nível nacional. Eu tenho mantido conversa com o ex-deputado, ex-presidente da Assembleia, Diniz Pinheiro, que está hoje no Solidariedade. Enfim, nós mantemos todos esses diálogos com aqueles que compreendem o momento novo da política e que queiram se agregar dentro desse nosso projeto de terceira via e como alternativa política para o Estado. Deputado, no plano federal, a situação é até um pouco parecida com a que a gente tem aqui em Minas, que a gente tem o Rodrigo Maia hoje na condição de pré-candidato à presidência da República. Pelas conversas internas das quais o senhor já participou, a candidatura dele realmente é algo já concreto ou o Maia pode repetir a tradicional aliança com o PSDB, apoiando, por exemplo, Geraldo Alves? Eu considero que a candidatura do presidente Rodrigo Maia é uma candidatura concreta, ele está com vontade de ser, é um unificador, um homem de diálogo, um homem de centro, que eu acho que é o que o Brasil precisa hoje, é de unificação, mas uma unificação eficaz e fora daqueles vícios antigos de política. E eu acho que o presidente Rodrigo Maia representa esse anseio atual. Obviamente que no período de três meses, quatro meses que nós temos de pré-campanha, será feita uma avaliação sobre a concretude disso, sobre as possibilidades disso, e o próprio presidente Rodrigo Maia fará uma autocrítica ao final disso. Mas o partido está muito imbuído na candidatura própria do Democratas, também a presidente da República, o que acaba sendo também muito bom para nós aqui, porque nós vamos apresentar um projeto conjunto de soluções para o país e para Minas Gerais. O senhor tem falado nas entrevistas que o senhor tem dado à imprensa, e até já falou isso hoje, do interesse que o senhor tem da disposição em romper essa polarização entre PT e PSDB. E também prega soluções diferentes de tudo que já se viu. O que temos hoje, deputado, é um cenário de crise profunda, que veio com um déficit bilionário do governo da gestão do PSDB e continuou agora com o Fernando Pimentel. O que pode ser feito concretamente para a superação desse quadro? Bom, muitas coisas podem ser feitas. A primeira delas é ter humildade de ouvir e de escolher em cada uma das pastas e postos do Estado pessoas que realmente sejam capazes de ocupar essas respectivas pastas. Eu costumo dizer que a grande missão do próximo governador de Minas Gerais é ter a capacidade de escolher bem aqueles que estarão com ele. Em segundo lugar, e de maneira muito principal também, ser o catalisador das forças políticas do Estado para elevar o nome de Minas Gerais no cenário nacional. Os recursos estão muito concentrados na união, em razão do sistema que nós temos constitucional, que privilegia a união em detrimento de Estados e municípios. E é fundamental que o governador do Estado seja um líder político que catalise essas forças e demonstre ao futuro presidente da República que Minas existe e precisa ser prestigiado como nunca foi nos últimos tempos para que aqui haja os grandes investimentos. Há fora, obviamente, um planejamento na administração do Estado que envolva todos os setores e que possa conter o gasto de público de recursos desnecessários. Há muito desperdício e há muito mau uso do recurso público. Para você ter uma ideia, 43% dos municípios brasileiros, e isso se reflete também em Minas Gerais, são pouco eficientes no serviço público, não em razão do prefeito municipal, mas em razão da falta de planejamento do próprio Estado, da federação. Então, nós temos que combater o gasto público desnecessário, melhorar a arrecadação do Estado, não com o sacrifício do contribuinte ou de quem empreende, mas com o aumento de negócios e o crescimento econômico do Estado que seja sustentável, preservar os ativos do Estado e, com isso, equilibrar as contas públicas e aí fazer os investimentos que sejam fundamentais para o Estado de Minas Gerais. Então, é possível fazer com vontade política, com trabalho, com planejamento, com as pessoas certas nos lugares certos. Eu acredito plenamente nisso. Quando me perguntam se eu estou consciente do problema que é ser governador de Minas Gerais, eu digo que estou consciente, sim, e estou absolutamente ciente da minha responsabilidade ao assumir o governo. Deputado, o governador Fernando Pimentel, ele recusou recentemente um acordo de renegociação da dívida do Estado com a União, que cobrava como contrapartidas, cortes na máquina administrativa, adequação à reforma previdenciária e até venda de ativos como Semig e Copasa. O senhor faria esses ajustes? O senhor poderia vender, por exemplo, ativos do Estado nesses ajustes necessários? Eu considero que esse governo atual chegou num ponto tal que deveria ter aceitado, sim, o acordo para equilibrar as contas públicas. O que eu vou buscar fazer como governador do Estado é equacionar esses problemas num pacote de austeridade que envolva o corte de gastos públicos necessários, redução de cargos comissionados, redução de secretarias e de órgãos e de sobreposições de funções do Estado, tornar o Estado menos burocrático e, ao mesmo tempo, privilegiar como um lema absolutamente real o crescimento econômico. Nós vamos ter como lema não perder nenhuma empresa de Minas Gerais para outros Estados e trazer de outros Estados empresas que perfeitamente poderiam estar aqui, pequenas, médias e grandes, para poder gerar receita e gerar emprego ao nosso Estado. E rodar essa roda da economia e gerar a economia de Minas Gerais para que a gente possa corrigir, dentro desse pacote de austeridade, o déficit público. Em relação a essa negociação com o governo federal, eu apoiei esse projeto e trabalhei nesse projeto, o Estado devia cumprir as condicionantes. Obviamente, aqueles ativos que sejam ativos rentáveis e bem geridos, eles não precisam ser dispostos ou ser vendidos. Mas isso bastaria e precisaria ter a liderança do governador do Estado para mostrar isso ao governo federal e, infelizmente, nesse caso concreto, não houve. Semig e Copasa entram nesse escopo ou poderiam ser vendidas? Nós temos que reconhecer que Semig e Copasa são patrimônios do Estado de Minas Gerais e precisam ser geridas como empresas, com profissionalismo, sem penduricalhos, sem cabide de emprego e fazer com que elas deem lucro e lucros significativos para o Estado. A partir do momento que isso for possível, a partir de uma gestão inteligente, eficiente e comprometida, é perfeitamente possível não pensar em qualquer tipo de privatização ou de venda desses ativos. Como não é preciso pensar em venda da Codemig também nesse momento, que vai ser uma gota de água na chapa quente do orçamento, vai ficar sem o ativo e não vai resolver o problema de médio e de longo prazo do Estado de Minas Gerais. Então é preciso ter responsabilidade, fazer com que esses ativos de Minas Gerais possam ser rentáveis e que não sejam penduricalhos políticos ou um campo fértil para fazer política. Não é isso, não é para isso que CEMIG, COPAS e Codemig servem. Elas servem como ativo do Estado a serviço do povo de Minas Gerais. Então essa tentativa do governo, do Fernando Pimentel, de proposta de manter a venda de 49% de ações da Codemig, essa medida então não prosperaria no governo do senhor? Com a finalidade imposta pelo atual governo de ser apenas um encaixe do orçamento para poder cobrir o rombo que eles próprios criaram, definitivamente não. Não se pode vender um ativo para esta finalidade. Se vende qualquer tipo de ativo se for para fazer investimentos que possam representar algo na vida dos mineiros e das mineiras. Mas não é essa a lógica desse governo. Quer vender para cobrir o rombo do Estado criado por eles próprios em razão do inchaço de uma máquina em que há um monte de gente pendurada e que não trabalha. Essa que é a realidade. Então isso precisa ser mostrado para o povo de Minas Gerais e o que estão fazendo com a Codemig nesse momento é algo indevido e que ofende os interesses de Minas Gerais. Deputado, e como é que o senhor pretende construir uma maioria aqui na Assembleia Legislativa a partir dessas eleições? A partir do momento que houver a compreensão da classe política que nós vivemos um novo momento que nós temos boa intenção que nós queremos trabalhar a serviço de Minas Gerais e que nós precisamos de todo mundo junto independente de partido independente de co-partidário independente de ideologia para um propósito comum que é de salvar Minas Gerais da falência eu creio que a responsabilidade de todos os deputados de direita, de esquerda e de centro todos os deputados terão esse compromisso com Minas Gerais. A partir do momento que identificarem que é um trabalho bem intencionado que é um trabalho sério e bem planejado eu tenho muita convicção de uma plena maioria na Assembleia Legislativa. Os senhores fazem conta de quantos deputados por exemplo democratas podem eleger nesse ano? Essa é uma conta que é difícil de ser feita nesse momento vai depender das coligações que nós fizermos no âmbito da campanha proporcional mas uma coisa é certa eu tenho absoluta convicção do crescimento do democratas em nível de bancada estadual e de bancada federal em Minas Gerais. Agora essa questão de maioria na Assembleia é respeitando os deputados é fazendo maioria conversando respeitando cada qual na sua base eleitoral acabar aquela cultura também de troca de cargo não é isso os deputados querem participar de políticas públicas de qualidade de grandes realizações de grandes feitos de grandes marcas de um governo que infelizmente esse governo atual não tem a partir do momento que nós tivermos essa bandeira de criar realmente uma autoestima do mineiro e de Minas Gerais e de termos aqui grandes realizações muitos deputados nos apoiarão não tenho dúvida disso. Deputado e as eleições deste ano elas estão marcadas por uma grande incerteza e também pela crise política que ela permanece em todo o país não só aqui no estado de Minas Gerais com tantos escândalos envolvendo políticos de diversos partidos como resgatar a confiança do eleitor nestas eleições? Essa é uma tarefa indiscutivelmente muito difícil que se vive numa eleição no ápice da intolerância em relação à classe política da descrença da população com a política são muitos escândalos escândalos realmente que nos atormentam e que demonstram o quanto falida estava a política nacional e eu considero que todo esse momento que nós vivemos de choque ético de golpe moral ele vai perdurar durante um bom tempo até que o país possa se moralizar definitivamente então vai ser uma eleição difícil de descrença na classe política infelizmente com uma perspectiva de abstenção de voto é importante fazer um apelo às pessoas de que não deixem de votar não adianta nada manifestação mobilização uso de rede social se na hora do voto nós não nos comprometermos com o voto que seja consciente a partir do conhecimento sobre aquele candidato o passado dele o que ele representa o que ele propõe então o grande momento moral e cívico do estado e do país vai ser no dia 7 de outubro na hora de votar nós temos que acreditar nisso mas sem dúvida alguma será uma eleição difícil em razão do momento que o Brasil vive de muita intolerância com a política o senhor fez algumas críticas aqui durante essa entrevista a administração de Fernando Pimentel o senhor pretende levar essas críticas e o confrontamento a Fernando Pimentel nessas políticas no que deu errado na avaliação do senhor para o programa de televisão para as inserções que o senhor tiver eu acho que eu tenho essa obrigação de apontar os problemas do estado e apresentar soluções para esses problemas eu não sou o tipo de pessoa que tem compromisso só com o problema eu tenho compromisso com a solução do problema então de maneira absolutamente respeitosa as pessoas envolvidas nisso inclusive ao governador Fernando Pimentel que merece o meu respeito mas eu sou obrigado a criticar os pontos negativos e que não são poucos do governo dele é esse o meu papel enquanto candidato que busca apresentar uma solução para Minas Gerais mas sempre o farei em relação a ele em relação a qualquer outro candidato da maneira mais respeitosa e educada possível até porque esse é o meu perfil de fazer política ser incisivo ser duro mas no campo das ideias dos problemas e das soluções sem levar e levar para o lado pessoal Deputado já caminhando para o final da nossa entrevista agora um fato da conjuntura nacional a prisão do ex-presidente Lula tem algum impacto na disputa ao governo de Minas seja por parte dos discursos e das disputas entre os candidatos seja na mobilização do eleitorado eu considero que a questão da prisão do presidente Lula é uma questão jurídica de uma decisão de primeira instância de um juiz confirmada por uma decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região com um habeas corpus supremo que foi denegado permitindo que se inicie o cumprimento da pena então eu considero que é uma questão jurídica e cabe a nós confiarmos no poder judiciário do nosso país dizer que houve algum tipo de influência política ou politização da justiça eu acho que isso é muito temerário e não convém nós temos que confiar no judiciário foi uma decisão do poder judiciário e devemos respeitá-la agora há evidentemente um reflexo político decorrente de uma decisão judicial que deve ser isenta e esse reflexo político de fato é uma demonstração de que o presidente Lula não será candidato ou não poderá ser candidato e que este modelo imposto por ele do Partido dos Trabalhadores para o Brasil é um modelo falido que culminou ao final na sua própria prisão em razão de uma sentença penal condenatória então tem sim reflexos políticos e mais do que nunca as pessoas têm que ter noção independente de terem simpatia por A por B ou por C é o momento de renovar a política de colocar pessoas que sejam novas que tenham ideias novas e que tenham compromisso de fazer uma política dentro de uma linha que é essa linha que a sociedade quer hoje que é uma política diferente honesta uma política transparente uma política decente e romper com esse caciquismo político que levou o Brasil para o buraco essa que é a realidade nós não estamos precisando de grandes heróis nacionais nem de vilões punidos nós estamos de alguém que tenha diálogo unificação e competência para resolver os problemas do país sempre pautado naquilo que as pessoas mais reclamam hoje que é a honestidade então é a competência misturada com a honestidade que vai salvar Minas Gerais e o Brasil da crise deputado Rodrigo Pacheco mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui conosco no mundo político eu agradeço muito é sempre um prazer estar aqui estarei sempre à disposição para falar com o público de Minas Gerais que tem o mais absoluto respeito evidentemente Bom, nós conversamos então no programa de hoje com o deputado federal Rodrigo Pacheco ele é presidente estadual do Democratas e também pré-candidato ao governo de Minas Gerais falou um pouco sobre essa pré-candidatura também sobre a possibilidade de alianças e também propostas de governo e também os desafios até as eleições o Mundo Político fica por aqui obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa e até o próximo programa E aí